O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o novo pedido feito pelo ex-deputado Rogério Ulisses do Distrito Federal para anular a condenação dele por improbidade administrativa. A defesa do ex-deputado Rogério Ulisses entrou com embargos de declaração após uma decisão da quinta turma do STJ para suspender os interrogatórios da Operação Caixa de Pandora para permitir que o gravador utilizado pelo empresário Durval Barbosa, delator da operação, fosse periciado devido a suspeitas de fraude no aparelho. O ex-deputado foi condenado após as investigações que levaram ao afastamento do então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, em 2009. Rogério Ulisses foi denunciado pelo Ministério Público por ter recebido uma mesada de R$ 60 mil durante 35 meses para apoiar o governo de Arruda. O ex-deputado teve os direitos políticos suspensos por oito anos e foi condenado a devolver aos cofres públicos os valores recebidos de propina, entre outras sanções. Segundo o ministro relator do recurso, Gurgel de Faria, não há conexão direta do deferimento de perícia em uma ação com a condenação do ex-deputado em outra ação. O magistrado destacou que a tese da defesa esbarra na súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em casos como este. Além disso, o relator mencionou que a condenação teve como base outros fatos, o que descarta a tese que as conversas gravadas foram a única prova utilizada para justificar a condenação.